A Morte da Senhora Renata A Morte não aconteceu, porque na realidade a gente... é que ela nem sabia que ia acontecer nada e outra que eu também não tava sabendo que ia acontecer assim, de imediato, que eu vou... a foto também é que ia acontecer, mas... esse assassinato com o seu comentário Qual é o seu relacionamento com a Morte? Qual é a filha da gente? A gente não mora pra cá E é verdade que você não tenta ouvir a história dessas? Ela é contra, mas assim... até então alguns anos... Há um ano a Bárbara já não tava tanto chegando mais na África, infelizmente, de boa, de boa Vocês chegaram a pensar em Natal, no passado? Conversaram com os dois a respeito disso, em um outro plavião ou não? Não, com dois em um outro plavião nem pensaram A gente já pensava, mas assim... Coisa de... Passageira, que não tem nada que fazer Briga com a mãe, vem, chora, fala comigo, essas coisas Mas nada do qual me alimentasse um pano de... De essa franja, né? Vocês não chegaram a contar com os dois? A quem tinha que os dois fazerem isso? E depois pagariam a eles dez mil reais de louco? Não, na verdade, não Eles que estavam sabendo através de uma outra pessoa Que a gente já tinha... Da outra vez... É... É... Que podia fazer isso pra mim, só que acabou não fazendo O que a gente... Lá nós fazendo lá E, na realidade, eles começaram também a extorquir Querer... É... Passar informação pra fazer ação Porque eles teriam dinheiro rápido, essas coisas E, no final das contas, que essa história aqui Eles teriam dez mil reais E, no final das contas, que essa história aqui É uma vez que Neil... Ele houvewriter que você favourite